aparecesse aqui, então vamos lá para a segunda parte do nosso aula 2 aqui, eu vou pedir para que a gente compartilhe aqui a tela com vocês e continue a de onde nós paramos, né? Nós paramos bem aqui na parte da... deixa eu só me localizar aqui, nós paramos bem aqui e agora nós vamos continuar. Nós estávamos falando do título, falamos da transferência do título, ainda pouco eu falei os requisitos para você transferir o título. A segunda via do título, você também, meu amigo, você perdeu a segunda via, não tem problema nenhum. Você pode pedir uma segunda via do título, no caso de perda, se deteriorou o teu título, se extraviou o teu título, ele deve requerer pessoalmente ao juiz do seu domicílio eleitoral até 10 dias antes da eleição. Então, como a eleição, o primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro, você pode até por volta do dia 4, 5 de novembro, 4 de novembro, 10 dias antes da eleição, você pode pedir a segunda via do título. Então, fique atento porque você vai precisar do título para poder votar. Outra questão, e eu estou passando rápido sobre os temas mais tranquilos, é a pesquisa eleitoral. Muita gente me pergunta, mas, doutor Franklin, é permitido a pesquisa eleitoral? É permitida a pesquisa eleitoral. E a partir do dia 10 de janeiro passado, né, de 2020, as entidades e empresas que realizarem pesquisa de opinião pública relativa às eleições de 2020, devem registrar junto à justiça eleitoral as informações, tais como a metodologia de pesquisa, dentre outros, para que essas informações possam ser regularmente publicadas. Então, significa dizer que se você não faz uma pesquisa e não registrar na justiça eleitoral ou não cumpre os requisitos legais, nós temos o que a gente chama de conteúdo e forma. O conteúdo tem que estar de acordo com a metodologia estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, tá? E a forma é você registrar essa pesquisa. Então, pesquisa sem estar registrada, que não obedece a uma metodologia, não pode ser divulgada como pesquisa. A questão da pré-campanha. Meu amigo, minha amiga, você é pré-candidato, você quer fazer a pré-campanha. Esse ano nós temos a pré-campanha. Então, preste muita atenção no que diz o artigo 36-A da lei eleitoral. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não evolvam o pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, se olha, eu gostaria de ser candidato a vereador do município tal. A exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. Ele é professor, ele é mestre em ciências jurídicas e políticas, ele é doutor pela Universidade de Salamanca, ele fez um bom trabalho quando ele foi secretário de saúde. Essas menções não são consideradas propaganda eleitoral antecipada. Atenção. Também, cobertura por meio de comunicação social, inclusive via internet. ele postar na rede dele pessoal, os colegas dele postarem nas outras redes pessoais. Então, não está sendo pago por candidato, porque ele ainda não é candidato, ele é um pré-candidato. Não está sendo pago por partido, não está sendo pago por coligação. Ele está impulsionando, poderão fazer essa cobertura através de uma rede social. ele pode fazer e não é considerada, não configura campanha eleitoral antecipada. Muito importante, porque nós vamos falar da campanha eleitoral daqui mais um tempinho. Atenção, meu amigo, minha amiga. É proibido o pedido expresso de voto mediante as seguintes condutas. Ele vai dar uma entrevista, ele diz na entrevista, olha, agora eu quero pedir voto, vou ser candidato. Seminários, material informativo, atos, posicionamento e despesas. Veja o que a gente fala aqui. As expensas aqui é a despesa. Toda despesa que ele tiver, quando ele for candidato, só quando ele for candidato, ele vai prestar contas à justiça eleitoral. Então, ele deve fazer a pré-campanha sem expensas, sem despesas. A prática de propaganda eleitoral antecipada, ou seja, feita até 26 de setembro, com pessoa que não possui o devido registro, porque ele não é candidato, porque ele não tem o registro, vai se configurar em uma campanha antecipada, ele não tem o registro homologado pela justiça eleitoral, e, portanto, ele não tem o CNPJ e conta bancária. Por que o CNPJ, doutor Franklin? Porque ele tem que ter um CNPJ específico, e uma conta bancária específica, para prestar contas das despesas eleitorais da campanha, que, de candidato, enseja ao infrator que descumpre essas regras, que está pedindo voto, que está gastando antecipadamente, que está pedindo voto em seminário, quando comprovado o seu prévio conhecimento, a multa de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou equivalente ao custo da propaganda, se esta for maior. E atenção! Ele coloca aqui o custo da propaganda como parâmetro para uma eventual punição por propaganda antecipada. Vamos repetir, César? Só para ficar bem claro. Primeiro, é vedado, proibido, pedido de voto por seminários, entrevistas. Se ele pede material informativo, o voto, se ele pratica despesa pedindo voto, eu vou ter uma propaganda antecipada. E essa propaganda antecipada, porque ele não está com a candidatura homologada, ele não tem CNPJ, ele não tem conta bancária, ele pode ser multado em até de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou o equivalente à propaganda. Janela partidária. Nós já sabemos que a janela partidária já passou, o momento pelo qual o pré-candidato tinha que fazer, era ocorrendo durante o período de 30 dias, antecedente à filiação, exigido em lei, e, portanto, ele tinha do dia 4 de março a 3 de abril para mudar de partido, seis meses antes da realização do primeiro turno do pleito, que estava marcado inicialmente para 4 de outubro, por conta da pandemia, passou a ser no dia 15 de novembro, por conta da emenda constitucional 107 de 2020. Então, atenção, janela partidária já passou. Desencompatibilização. Meus amigos, meu amigo, minha amiga, você tem que ter muito cuidado. Porque se você é candidato, pré-candidato, e agora vai para uma convenção para ser candidato, você tem que se desencompatibilizar. Desencompatibilizar significa que se você exerce um cargo na administração pública, você vai ter que sair três meses antes do pleito. Então, a desencompatibilização é o ato pelo qual o pré-candidato, se afasta de um cargo ou função, cujo exercício, dentro do prazo definido em lei, gera inelegibilidade. A legislação eleitoral prevê, conforme o caso, o afastamento pode se dar em caráter definitivo ou temporário, conforme a tabela. Eu vou mostrar aqui, César, a tabela da desencompatibilização, só para que a gente mostre que é muito interessante isso aqui. Olha, se você vai ser candidato a prefeito e administrador de empresa, de economia mista, você tem quatro meses para ser vice, para se desencompatibilizar, para ser vice-prefeito, seis meses para vereador. Se você é administrador de entidade representativa de classe, quatro meses e quatro meses. Se você é administrador do mercado público municipal, três meses, três meses. Se você é advogado-geral da União ou consultor-geral da República, seis meses. Ou pedido de exoneração. Agente censitário do IBGE, três meses, três meses. Então, prefeito, vice-prefeito e vereador, mesmo prazo, seis meses. Agente comunitário, três meses, três meses. Agente de polícia, três meses, três meses. Agente penitenciário, três meses, três meses. E assim vai. Assessor de bancada, auxiliar de enfermagem, autoridade policial. Por essa tabela aqui, nós temos as linhas gerais da desencompatibilização. E você, meu amigo, você vai se desencompatibilizar? Você já cumpriu esse prazo? Verifique na tabela que está disponível aqui no Tribunal Eleitoral. Bom, agora vamos falar desses prazos, né? Lembrando que os candidatos a presidente da república, que não é eleição agora, nem governador, mas os candidatos a prefeito que já exercem mandato e pretendem a reeleição, não é necessário se desencompatibilizarem e caso desejarem concorrer a outro cargo, aí sim, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes da eleição pra poder concorrer a outro cargo. Mas se ele é um candidato a prefeito, ele não precisa ser desencompatibilizado. Bom, meu amigo César, nós chegamos a mais um intervalo comercial. Como eu disse, nós vamos dando aqui a cada dez slides pra você fazer a pergunta.